Após desentendimento entre Camila Camargo e Graciele Lacerda, Vanessa Camargo teria saído em defesa da irmã e exigido que Graciele fosse embora da fazenda. Detalhe. Graciele teria passado apenas três dias na fazenda e acabou saindo mesmo. Antes de te contar os detalhes do que teria acontecido entre Vanessa e Graciele, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo tá bom? Gente gente, parece que a verdade veio à tona agora viu? É isso mesmo que você ouviu. Graciele e Vanessa, teriam tido uma discussão feia por causa da fazenda é o amor. Segundo o colunista Lucas Passarim, Vanessa teria ligado para Graciele, que teria ignorado ela após várias tentativas. Vanessa teria perdido a paciência e ligado para seu pai, Zezé de Camargo, que teria entrado na discussão e apaziguado os ânimos convidando Graciele para acompanhar ele durante a semana de shows. Vale lembrar que Graciele fez uma declaração nas suas redes sociais afirmando que não iria acompanhar o Zezé de Camargo durante os shows. Parece que ela mudou de ideia, né? Isso porque ela foi vista no show do Zezé no fim de semana. E aí, o que você achou dessa nova polêmica entre Graciele e os filhos do Zezé? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.